E aí pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, é o Fernando Braseiro e este é o RetroGamesBR 3.0 Vídeo de hoje, seguindo mais um vlogzinho dos meus top 5, dessa vez sugestão da Lila Aprendiz O link do canal dela tá aqui na descrição, ela deu a sugestão de usar o vilões, fazendo uma lista de vilões Então eu vou citar pra vocês meus 5 vilões favoritos Ah, mas tem muitos vilões, bom, eu posso ter esquecido de algum, de repente faço um parte 2 Mais 5 vilões, no céu do meu agrado, esse foi o primeiro 5 que vieram na minha cabeça De repente vem mais, vamos ver se vocês curtem ou não, certo? Já deixa o likezinho, muito importante, e agora bora pra vinheta Certo, começando, o quinto lugar da minha lista, eu trago o Hissoka Pra quem não conhece, ele é um hunter, do anime e mangá, Hunter x Hunter Ele tem habilidades bem peculiares, ele além de muito forte, um lutador muito habilidoso e sanguinário Ele consegue transformar cartas em armas, ele trabalha com uma textura que é tipo uma goma Ele chama de bandigan, por exemplo, uma coisa te acerta, ele usa essa aura dele, vira uma goma e protege ele Não é nem pelos poderes, eu acho ele um vilão muito interessante Porque ele é sádico, ele quer provar que ele é o mais forte, ele não tem medo de maltratar o rival Ele é bem legal, procurem o Hissoka, ele tem um lance meio assim, pervertido, mas ele é bem bacana É o quinto lugar nessa lista, se tiver outras, vou dando outras sugestões Quarto vilão que eu acho muito interessante, peculiar, ele é praticamente um Batman do mal Estou falando do Slade, Slade Wilson, o Exterminador Ele seria, por exemplo, um vilão que ganharia um filme solo tranquilamente Ele foi escolhido pra ser o grande vilão dos Titãs Ele é um vilão da galeria do Batman, mas também do Arqueiro Do seriado do Arqueiro, ele foi o grande vilão da segunda temporada Que na minha opinião foi a melhor temporada do Arqueiro até hoje Serrou a sexta temporada recentemente Com certeza ele é um vilão muito interessante Ah, mas ele não é tão bom, não, mas ele é muito legal Eu gosto dele, então, por isso ele ficou no meu quarto colocado Terceiro colocado, vamos agora partir para os animes Frieza Frieza, o Imperador do Mal, o Rei do Universo Eu acho ele muito bacana Tanto a dublagem japonesa quanto a brasileira ficaram muito legais Com vozes diferentes, né Voz brasileira, uma voz mais imponente, grossa A voz japonesa um pouco mais fina Uma risada mais maligna Mas muito legal Sanguinário, destruidor de planetas Sempre buscando a vingança dele Eu acho ele um vilão muito interessante Tanto que ganhou mais um filme Voltou no Dragon Ball Super Teve a saga dele no Dragon Ball Z Voltou no Dragon Ball Super Voltou no Torneio do Poder do Dragon Ball Super Então assim, ele tem um destaque Não sei se vai continuar tão vilão Provavelmente vai Mas eu acho ele muito legal Eu gosto do Frieza Segundo lugar, ainda com vilões DC Joker Nosso Coringa Eu acho ele muito bacana Apesar dele ter uma transformação gradual Primeiro, Coringa, ele era mais um palhaço Era um brincalhão Nem tem o Trickster do Flash Que só faz brincadeiras e coisas E mata as pessoas O Coringa, ele era um palhaço Ele brincava Eram tortas Que era torta mesmo Era tortasta Mas depois ele começou a virar um psicopata Que é hoje E assim, ele se desenvolveu Num personagem muito bacana Tanto que na saga Injustice Ela existe por causa do Coringa O Coringa cansou do Batman O Batman sempre derrotava ele Ele cansou Então, ah, vou atrás do Superman Ele deu um jeito De espiroquear a cabeça do Superman Ele ficou doido Ele matou Ele estava sob o efeito do gás do Coringa Ele matou a Lois Laney Que estava esperando o filho dele Daí o Superman pirou a cabeção Matou o Coringa E virou o grande vilão da história Então assim, ó Ele tem capacidade de uma história solo Ele desenvolve com diversos personagens Ele sozinho Daria muito trabalho pra Liga Mesmo não tendo superpoderes Os planos diabólicos dele No Gotham A referência dele Teve na família Velasca O Jerome O Jeremiah Um com a parte mais psicológica Outro mais com o aspecto físico Já foi dito que nenhum dos dois É o Coringa real Então assim, os dois Alguém vai absorver tudo isso aí Vai virar o Coringa Então por isso Ele é muito legal Muito incrível Bem desenvolvido Por isso que ele é meu segundo colocado E o meu primeiro colocado, pessoal Lembrando Essa é a minha primeira lista Pode ser que eu faça um outro Se vocês gostaram dessa Jason Voorhees Jason Voorhees Marcou a minha infância Por isso É mais pela nostalgia Do que pelos feitos dele Ele é um assassino em série Ele foi morto Quando criança Em Crystal Lake Na verdade ele se afogou Os monitores do acampamento Deixaram ele morrer Ele era uma criança defeituosa Os monitores estavam lá Não cuidaram Se morrer afogado No primeiro filme A mãe do Jason Matou todo mundo Matou todo mundo geral Até que morreu Depois que a guria matou A última que sobreviveu Matou a mãe do Jason Jason de algum jeito Talvez pela aura da mãe dele Pelo espírito maligno Alguma coisa assim Ele voltou de dentro do lago Começou a matar Tivemos vários filmes Tivemos o 2 O 3 O 4 O 5 Se eu não me engano Não era com o Jason O 6 O Jason vive Tivemos o 7 O outro é o paranormal Tia poderes telecinétricos O 8 Ele vai para Nova York O 9 É para ser a morte Do Jason Que até no final Do sexta-feira 13 Parte 9 Jason vai para o inferno O Fred Kruger Busca a máscara do Jason Tivemos o 10 Que foi o Jason X Que passa num futuro Ele é congelado E depois é descongelado Vem para o futuro Ele explode E o metal recobre O corpo dele Tivemos o remake Tivemos o Aquele que na minha opinião É o melhor crossover Trash Killer Sei lá o que Que dá para classificar Que é o Fred vs Jason Então assim Ele tem uma mitologia Ele tem mais de 200 mortes No catálogo É pelo menos 12 a 20 por filme Enquanto outros assassinos De 6, 7 Ele ganha na quantidade E na variedade Então assim Como vilão Ele é o meu favorito Que bom Certo pessoal Esse foi mais um vlogzinho Bem basicão Lembrando que é a minha opinião Você não curtiu? Tem sugestão? Manda nos comentários Que nem a Lila mandou Tá aqui Tá sendo citada Tá sendo divulgada E o link dela Tá aqui nos comentários Certo? Muito obrigado pela atenção Até a próxima Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma